Com foco no desenvolvimento de produtos e processos inovadores e que solucionem problemas do agronegócio, a Agricef desenvolve projetos para produtores rurais, empresas especializadas e agroindústria. Entre as frentes de atuação da empresa estão a automação agrícola, consultoria para otimização de processos, além do desenvolvimento de novas máquinas. Basicamente são projetos, a gente desenvolve projetos de máquinas agrícolas, implementos, equipamentos industriais, todos voltados para o mercado agro. Nós não partimos dos nossos projetos, nós não partimos de algo pronto ou pré-concebido, alguma solução existente no mercado. A gente sempre tenta mapear o que já tem disponível no mercado, o que as indústrias estão fazendo, o que tem disponível e ver se tem algum índice, algum grau de inovação que a gente consegue implementar, alguma coisa diferente. Os empreendedores defendem o potencial brasileiro para o agronegócio e, por isso, buscam atender alguns segmentos do mercado brasileiro. A gente busca algo mais local, culturas de menor demanda, que muitas vezes não estão no foco dessas grandes empresas. Então, um exemplo que não é tão pequeno assim, mas para o Brasil é uma cultura importante, é a cana-de-açúcar. Outro que já tivemos projetos é a palma, óleo de palma, colheita de palma. Então, são culturas que têm menos expressão mundial, que não estão no foco das grandes empresas, dos grandes fabricantes de máquinas, mas que têm um potencial enorme de conseguir inovar e solucionar problemas que não estão sendo resolvidos no dia a dia. A Agricef inaugurou recentemente um novo espaço, localizado em Paulínia. A nova sede conta com laboratórios de ponta e mais de mil metros quadrados de área construída e recebeu o aporte financeiro do programa São Paulo e Nova, iniciativa do governo estadual. Na opinião do diretor de engenharia da empresa, o novo espaço representa uma oportunidade para a expansão do negócio, além de melhor atender o cliente. O potencial de evoluir para os nossos clientes, a gente está incorporando áreas que a gente não atuava antes de serviço e tentando fechar um pacote completo, ou seja, conseguir oferecer uma solução mesmo para o cliente, não parar na fase de projeto de desenvolvimento. Então, com essa mudança, hoje nós conseguimos montar aqui uma área destinada a montagem de protótipos, laboratórios, testes de protótipos. Criada em 2005 por três ex-alunos da Faculdade de Engenharia Agrícola, a startup teve início na incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp, a Encamp. Na opinião deles, a experiência na incubadora foi decisiva para a consolidação do negócio. A Encamp, para nós, foi uma escola de empreendedorismo. Os três sócios aí são da área técnica, tem formação na Unicamp, mestrado, doutorado e totalmente técnico. Então, faltava essa área de negócios, de empreendedorismo. E todo o suporte durante o período de incubação, os três anos que nós ficamos incubados, tudo isso é muito importante para dar o passo inicial no crescimento como empresa. Dizem que o bom filho a casa torna, e no caso da Agricef não poderia ser diferente. Como ex-alunos, eles fazem questão de manter uma relação bastante próxima com a universidade. Essa proximidade se dá por meio da realização de projetos e da contratação de profissionais altamente qualificados formados na Unicamp. Para saber mais sobre a startup e conhecer seus serviços e produtos, acesse www.agricef.com.br